Segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, 4.928.532 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose foram 2.382.765 aplicações. Em todo o estado, na primeira dose, 93,89% foram aplicadas em relação aos grupos prioritários. Já com a segunda dose, foram 54,61%. O painel acompanha a aplicação das vacinas em combate ao novo coronavírus, além das doses que são distribuídas e aplicadas em Minas Gerais. Em postos de caudas, foram aplicadas 66.924 doses da vacina.